A casa gira, e o mundo capota Quem sabe amanhã, você passa na minha porta É Breno Lopes, Vigoro Hit Você tem seu nome marido, que você tem Falou que o nosso relacionamento não tem volta Que não adianta eu bater na sua porta Porque o que tinha que dar, já não deu Eu tentei ser um homem mais do que perfeito E fazia as coisas sempre do teu jeito E você resolve só ferir meu coração Mas não tem nada não Um dia vai pedir o meu perdão A casa gira, e o mundo capota Quem sabe amanhã, você bata na minha porta A casa gira, e o mundo capota Quem sabe amanhã, você bata na minha porta É Breno Lopes, Vigoro Hit Eu tentei ser um homem mais do que perfeito E fazia as coisas sempre do teu jeito E você resolve só ferir meu coração Mas não tem nada não Um dia vai pedir o meu perdão A casa gira, e o mundo capota Quem sabe amanhã, você bata na minha porta A casa gira, e a casa gira, e o mundo capota Quem sabe amanhã, você bata na minha porta A casa gira, e o mundo capota Quem sabe amanhã, você bata na minha porta Você bata na minha porta A casa gira, e o mundo capota Quem sabe amanhã, você bata na minha porta A casa gira, e a casa gira, e a casa gira, e o mundo capota Quem sabe amanhã, você bata na minha porta A casa gira, e 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 a casa gira, Obrigado.